Oi, oi, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui, né? A gente tá... eu já tô um tempinho já sumida, o último vídeo que eu fiz foi da parede lousa, e tô aqui terminando o projeto da parede de tijolinho e parei de fazer um pouco de vídeo porque tá bem corrido aqui na loja, tem algumas coisas que eu tô realizando aqui e também porque eu tava um pouco desmotivada, não pelos vídeos, mas com algumas questões na minha vida, que eu tava deixando de lado, que eu não estava dando atenção, e assim, depois de refletir, depois de pensar bastante, eu resolvi dividir com vocês aqui algumas mudanças que eu vou começar a fazer, já comecei, já adotei na minha vida, e acho que já estão trazendo resultado, já estou vendo resultado. A primeira mudança, gente, que eu resolvi fazer é do começar a programar o meu dia. Antigamente eu acordava, já atrasada, aqui passa muita gente aqui na porta, às vezes eu tiro o olhar porque passa cliente, bate a mão, o pessoal começa a parar na porta e eu vou tirando a atenção aqui, o olhar aqui divide, mas é por isso, tá, gente? Porque a porta tá aberta da loja, né? Passa toda hora, gente, e aí eu tenho que ficar, acabo de ficar olhando muito pra fora. Mas vamos lá. Então, antigamente eu tava acordando tarde, dormindo tarde, eu nunca consegui chegar aqui na loja às oito horas da manhã, apesar de que eu sempre publico que a loja abre às oito horas da manhã, eu não conseguia abrir a loja às oito, porque eu acordava, até que eu acordava cedo, não vou dizer que eu acordava tarde, porque seis horas pra mim não é tarde. Mas eu tinha muitas coisas pra fazer em casa, antes de vir pra loja eu acabava me enrolando, ficava no telefone, não fazia o que eu tinha que fazer, e quando eu dava por mim, já tinha passado bastante, tava bem em cima da hora, eu vinha correndo, meu dia aqui na loja não rendia, eu todos os dias dormia tarde, não programava o meu dia, eu estava super sedentária, eu falo estava, porque até domingo eu estava sedentária, hoje eu já não tô mais, hoje é segunda-feira, dia sete do dez, e eu resolvi mudar muitas coisas que estavam me fazendo mal, que estavam prejudicando o meu rendimento. Então, gente, essa segunda-feira, hoje, dia sete, eu resolvi acordar mais cedo, ontem eu já programei o meu dia, eu já fiz uma lista de todas as coisas que eu tenho que fazer hoje, eu levantei às cinco horas da manhã, consegui resolver algumas coisas já em casa, já deixar mais ou menos encaminhado, a minha casa mais ou menos já em andamento, as atividades que eu tenho que fazer lá, que eu não tenho uma pessoa me ajudando em casa, então eu gosto de fazer as coisas em casa, eu já adiantei algumas coisas lá antes de malhar, incentivei o meu esposo a ir comigo, tô super feliz, porque a gente, isso aí é uma coisa muito bacana, né, da gente fazer junto, porque quebra a rotina, né, a gente fica com um tempo maior um com o outro, então isso aí foi uma coisa bem legal que a gente resolveu fazer, malhar junto, acordei às cinco horas da manhã, já me troquei, a gente foi pra academia, malhei até às seis e meia, cheguei em casa, tomei um café da manhã com minha filha e o meu esposo, né, isso não tava acontecendo, deixei meu dia já programado, né, como eu falei pra vocês aqui, isso é bom, gente, porque assim, à medida que eu acordo cedo, eu vou começar a dormir mais cedo também, ontem no domingo eu já acordei, já deitei mais cedo, porque eu ficava muito tempo assistindo televisão, assistindo programas que não me acrescentam em nada, então eu ia dormir tarde, uma hora da manhã, ontem eu já fui dormir nove, então foi muito bom também isso, eu já acordei outra pessoa hoje, mais disposta, mais cheia de energia, reflete na autoestima, reflete no seu dia, em todos os sentidos, hoje eu acordei melhor, minha energia está melhor, tanto é que hoje as minhas vendas já foram melhores, então, porque a gente passa isso pras pessoas, quando a gente tá abatida, a gente passa pro cliente, pras pessoas ao nosso redor, que a gente tá abatida, que a gente tá cansado, né, essa coisa de ficar só reclamando também é um atraso de vida, então, assim, eu programei o meu dia, eu dormi cedo ontem, acordei cedo hoje, fiz exercício, malhei, o cliente chegou aqui, então eu tive que dar uma paradinha, mas ela não entrou, eu já malhei, né, eu cheguei cedo na loja, hoje eu cheguei às oito horas, então, eu já cheguei, já vendendo, acordei feliz, disposta, né, já comecei até vendendo, outra coisa que eu estava, não estava cuidando, era da minha alimentação, eu estava comendo muita coisa que não estava fazendo bem, muito açúcar, muita massa, eu resolvi dar um tempo, cortar essas coisas da minha alimentação, comecei a beber mais água, porque eu estava com o aplicativo, que era beber água, só que o aplicativo era tão chato, que ele ficava me estressando, o dia todo, eu acabava de beber água, eu tinha que beber de novo, porque ele ficava pitando, porque ele me estressou, eu parei de beber, mas eu vi que eu tenho que voltar a beber água, então eu já estou com a minha garrafinha, ele já estou na segunda garrafinha de água, isso é uma coisa que a gente tem que começar a fazer, um hábito, gente, diário, a gente tem que bater naquela tecla, de que a gente precisa criar hábitos saudáveis, então eu comecei, e eu tenho certeza que eu não vou parar, porque eu estou bem determinada, sabe, eu já cheguei a pesar 90 quilos, em 2017 eu pesava 90 quilos, no final de 2016, para 2017, eu cheguei a pesar 90 quilos, e naquela época eu engordava, mas eu não via que eu estava engordando, eu achava que eu estava um pouquinho acima do peso, então eu vou deixar até aqui a fotinha para vocês, verem que eu cheguei a pesar 90 quilos, gente, eu estava assim, muito, muito, muito cheinha mesmo, porque o meu peso, eu tenho 1,62m, meu peso tem que ser, em torno de 62 quilos, 65, então quando eu tomei essa decisão de emagrecer, eu mudei vários hábitos no meu dia a dia, emagreci, então eu cheguei aqui, eu saí de Brasília para vir morar aqui em Pernambuco, eu cheguei com 68 quilos, eu já estou com 74, então gente, se a gente começasse a se deixar de lado, muita coisa desanda, então foi nesse sentido, que eu, amiga, que eu resolvi mudar as coisas que não estão me fazendo bem, e engordar, por mais que não seja muito, para eu chegar aos 90, graças a Deus eu nunca mais cheguei, mas de 68 para 74, nossa, são 6 quilos, né gente, então já é muita coisa, então pronto, parou por aí, vamos emagrecer, eu acredito que com essas mudanças, com certeza eu vou emagrecer, vou também pôr aqui em cima para vocês, porque hoje de manhã eu acordei, e me pesei, então eu estou com 74, 700 se eu não me engano, e daqui uns 15 dias, 20 dias, eu vou me pesar novamente, malhando, exercitando, comendo direitinho, dormindo cedo, acordando cedo, vocês vão ver a diferença que vai fazer, tanto no meu dia a dia, como no meu corpo, como na minha mente, tá, então, essas aí foram as mudanças, que eu resolvi fazer assim, para ontem, tá, eu até fiz uma lixinha aqui, uma colinha, depois dessa, essa parte que eu falei aqui, esse carro é uma maravilha, né, gente, tudo isso que a gente está gravando, ele vai falar para cá, mas vamos deixar ele que é para o Raibon, seguir aqui com o vídeo, então, depois de falar para vocês, sobre, comente, ver, ó gente, não é só, malhar, não é só comer bem, não é só, é, dormir cedo, a gente precisa, tirar um tempo para Deus, eu deixei aqui, na minha, no meu, na minha programação, do dia a dia, que eu quero tirar meia hora, quarenta minutos, para orar todos os dias, no horário de almoço, que é a hora que eu estou em casa, que eu estou mais tranquila, e eu quero fazer isso, vai ser um hábito que eu vou criar, porque, a gente também tem que falar com Deus, a gente tem que agradecer, a gente tem que, é, pedir pelas pessoas, orar pelas pessoas que necessitam, agradecer o dia da gente, entregar a nossa vida, o nosso dia a dia, para Deus, e, eu acredito, que a gente precisa, desse tempo com Deus, então, na minha programação diária, eu também, reservei o tempo, para Deus, eu faço outras atividades, também, né, ligadas a religião, mas, eu quero que seja sagrado, todos os dias, eu quero tirar um tempo, para falar com Deus, para orar, para agradecer, para falar mesmo, com Deus, porque a gente precisa, alimentar, não só o nosso corpo, mas a nossa alma também, o nosso espírito também, então, para mim, clauando, isso é muito importante, é, depois de todas as, de tudo isso que eu listei, aqui, que eu falei para vocês, eu também quero tirar um tempo, para ler, porque, antigamente, eu sempre estava lendo um livro, mas, eu estava tão corrida, meu dia a dia, estava tão corrido, estava tão, é, eu não estava tendo tempo, para nada, na realidade, a gente tem essa desculpa, né, de dizer que a gente, nunca tem tempo, para fazer as coisas, mas, a gente tem sim, se você se programa, se você faz uma lista diária, todos os dias, o que você precisa fazer no dia, a gente consegue, se organizar, e dar tudo certo, então, essa também, é, um dos itens, que eu quero, que, entre no meu dia a dia, a leitura, eu quero ver se eu consigo ler, pelo menos um livro por semana, se não, um livro, a cada 15 dias, mais, isso vai ser uma meta, minha diária, outra coisa, que eu coloquei, tirar um tempo, para a minha família, às vezes, eu chegava, tão cansada, em casa, que eu, simplesmente, não dava muita atenção, para a minha filha, eu nunca liguei, para a minha mãe, assim, e falo, para todos os dias, mas, a maioria das vezes, parte dela, me ligar, e ela mora, em outro estado, bem longe de mim, então, eu acho que isso aí, eu tinha que priorizar, falar com os meus filhos, falar com a minha mãe, com os meus irmãos, mandar uma mensagem, para algum amigo, que fica distante, que eu não vejo muito tempo, então, isso é uma coisa, que a gente tem que deixar, um tempo, para a família, e um tempo, que seja, para mandar uma mensagem, para um amigo, que você não vê, que você considera, que você gosta, então, eu acho isso importante, e outra coisa, que eu também, quero deixar, que eu quero, que entre no meu dia a dia, é, os cuidados comigo, né, aquele cuidado com o cabelo, né, cuidado com a pele, passar um protetor solar, cuidar de hidratar, um pouco as madeixas, né, que os meus, estão bem grandes, ó gente, estão bem grandes, o meu cabelo, olha que eu nunca passei, tanto tempo, cabelo grande, igual eu sou agora, mas eu vou deixar, mais um tempinho, será que eu estou morrendo, de vontade, fazer aquele cortezinho curto, mas eu vou deixar, mais um tempo, então, assim, cuidar do cabelo, tirar um tempo, para cuidar das unhas, né, para pegar um sol, para não fazer nada, ficar de perna para cima, né, tudo isso, eu também estou sentindo necessidade, então, essas mudanças, gente, foram as que eu estou sentindo, assim, muito, muita necessidade mesmo, de mudança, no meu dia a dia, é, na minha vida, e essas foram as mudanças, que eu falei aqui com vocês, dividi com vocês, que eu estou, é, adotando para a minha vida, tá, eu acho que vai ser uma coisa, que vai me acrescentar muito, vai me ajudar bastante, eu já vi hoje, refletiu hoje, é, o meu, no começo da minha manhã, já foi, hoje o meu dia, já começou abençoado, já comecei, transmitindo, é, uma energia boa, consequentemente, isso ajuda em tudo, gente, ajuda, é, no meu desempenho aqui na loja, me, me ajuda, em casa também, né, com as pessoas ao meu redor, gente, isso é fato, quando a gente está transmitindo energia boa, a gente também atrai coisas boas, quando a gente fala coisas boas, a gente também ouve coisas boas, quando a gente deseja o bem, o bem também nos deseja, então é isso que eu quero dividir com vocês, quando a gente deseja o bem para o próximo, quando a gente ora pelo próximo, quando a gente cuida, né, da gente, quando a gente cuida da nossa mente, do nosso corpo, isso também volta para a gente de alguma forma, eu acredito nisso, eu sei que isso funciona muito bem comigo, então é isso que eu quero deixar para vocês, tá, cuidem não só de vocês, mas também, é, de programar a vida de vocês, tirar um tempo para Deus, tirar um tempo para a família, para os amigos, eu tenho certeza, que muita coisa boa vai mudar na vida de cada um de vocês, isso era um vídeo que eu fiz, só para dividir com vocês essas mudanças, espero que vocês, que ajude vocês de alguma forma, porque para mim já está fazendo efeito, e eu vou postar, viu, a minha evolução aqui, no emagrecimento, vou já deixar a foto aqui, do meu peso, da minha foto com, é, 90 quilos, para vocês verem a diferença do antes e do depois, eu ainda não vou divulgar a foto como eu estou agora, porque isso aí vai ser no meu próximo vídeo da evolução, mas, eu acho que vai ser uma coisa legal dividir isso com vocês, até para ajudar quem precisa, também de uma, de um empurrãozinho, né, é, para poder, fazer alguma coisa, diferente, em relação, às coisas que não estão bem na vida de cada um de vocês, um cheiro bem grande, eu sou a Cláudia, Ana Bueno, espero que vocês aí, é, me ajudem também aqui no canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo, deixem o joinha, porque, compartilhar, ou, se inscrever no canal, ou dar aquele like, não vai fazer cair o dedo de ninguém, como diz uma menina que eu sigo aí, tá, um beijo bem grande, espero que vocês fiquem com Deus, tchau,